Tendo a segunda temporada do Direto do Interior, aqui no canal Mais Violinista, hoje com os convidados do trio Boa Maré. Eles são de Serra Negra e de Amparo também, e vão vir aqui para compartilhar um pouco sobre a rotina deles no grupo, sobre a banda, sobre o que eles tocam. Seja bem-vinda! E vamos conhecer vocês! Seja bem-vinda! Conhecer o que está ali por trás do palco. Do trio Boa Maré. Eu vou convidar já vocês, eu só não sei... Depois... Acho que o Marquinhos entra depois, né? Sozinho. Opa! Oi, Marquinhos! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem! Prazer conhecê-los! O prazer é nosso! Igualmente! Ai, que bom que vocês aceitaram vir! Eu vou chamar o Marquinhos, vamos ver se já ele entra assim, direto. Eu nunca fiz com mais de uma pessoa. Opa! 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 Oi, gente! Olá! É escuro aqui, não? Não, não esqueci. Vou acender a luz aqui pra melhorar um pouquinho a luz aqui. Melhorou? Tá ótimo, tá ótimo! Olha! Dá pra ver? Vocês estão estreando aqui a segunda temporada. Primeira vez que eu tô assim, ó, com mais de uma tela. Muito bom! Muita responsabilidade! É, eu gostei já de vocês desde a vez que eu conheci o grupo, né? Que o Marquinhos veio aqui e ele falou e eu fiquei pesquisando e eu achei muito legal assim o trabalho de vocês e aí já quero falar parabéns aí pra vocês. Opa! Obrigada! Obrigado, obrigado, Mayara! Imagina! Um prazer, viu, Mayara? Poder estar aqui estreando aí a segunda temporada do programa. É! Já queria desde já agradecer aí o convite. Sim. Todos que estão aí já desejam boas-vindas. Acho que os fãs seus já estão chegando. Ó, teve duas pessoas que comentaram no story que eu não conhecia. Vocês têm fã mesmo, hein? Não, Pana! Muita responsabilidade! E vocês, Liliana e Carlos, vocês estão em Serra Negra, né? Isso! Nós fomos casados há trinta e tantos anos. Perdemos a conta já. Perdemos a conta? Muitos anos já. E nós moramos aqui em Serra Negra há uns oito anos e pouco aqui. A gente morava em São Paulo. Não, não. A gente morava em São Paulo. Eu trabalhava em São Paulo, né? A gente morou em São Paulo 25 anos. Aí eu me aposentei, jornalista, me aposentei. E já conhecia Serra Negra, já tinha amiga minha que morava aqui e tudo. E já estava preparando já a nossa mudança para cá antes de me aposentar. Então, na cidade aqui, nós fomos aqui. Um pouco mais de oito anos. Nossa, mas agora você jogou a responsabilidade aqui para mim, porque você é jornalista. E eu aqui fazendo um papel que eu nem sei fazer. Imagine, pô. Imagine. É que essa coisa de jornalismo... Primeiro que eu nunca fui jornalista de imagem, né? Era mais de texto. Trabalhei 18 anos no Estadão, 9 anos no Valor Econômico, Jornal da Tarde, enfim. Mas sempre em redação. Nada de imagem nem de voz. Nada disso, né? Só mais recentemente, assim, a questão de um ano, é que eu tenho tido uma experiência com essa nova mídia, que é a internet, que eu faço com a minha colega aqui, o jornalista Salete Silva. A gente faz uma live, assim, semanal sobre jornalismo em Serra Negra. A gente entrevista várias pessoas sobre os problemas da cidade, problemas nacionais. A live se chama Serra Negra na Roda. Então, eu aprendi um pouquinho das coisas agora, mas eu também sou novato. Ai, que legal. Nossa. Então, já existia a dupla Boa Maré antes do frio. Ou não? Só quando foi o frio mesmo. É a seguinte, eu vou contar rapidamente a história aqui. Vamos ver se a Liliana, vamos ver se ela não me corrige. A Liliana, a gente é de Jundiaí. Antes de São Paulo, a gente morava em Jundiaí. A gente se casou em Jundiaí e tal. A Liliana, naquela época, já tocava violão e tal. E começou a aprender violino. Tocou numa escola que tinha em Jundiaí, da professora Josete Férez. E tinha até uma orquestra. A escolinha tinha uma orquestra e tal. E ela aprendia lá violino e tal. A gente mudou para São Paulo. A Liliana daí começou a... Passou para tocar gaita, né? Gaita comum. Aí passou... Vários instrumentos assim. E depois ela falou assim, Ah, eu quero aprender mesmo uma coisa menorzinha assim. E aí pegou o cavaquinho. Aí quando ela pegou o cavaquinho e começou a estudar o cavaquinho, eu falei assim, Ah, eu preciso fazer qualquer coisa também, né? Não vou deixar ela assim, sozinha lá no cavaquinho lá. Não tem graça. Aí falou assim, eu vou ficar pandeiro. O que combina esse cavaquinho, né? Exato, exato. Aí fui na internet, como é que era? Comprei um pandeirinho bem baratinho, ruim lá. E comecei a fazer os toques básicos ali, né? Na internet, vendo e tal. E comecei a... Começamos a ensaiar todo dia. A gente todo dia, assim, ficamos anos assim. A gente tocava sempre das... Tipo assim, 10h30, 11h da manhã. Até mais ou menos... Hora do almoço. Meio-dia, um pouco de meio-dia. A gente ficava lá brincando. No momento que tinha... Era um duplexizinho. Então, em cima não incomodava ninguém e tal. A gente ficava lá brincando assim, né? E já compondo assim, já um repertóriozinho, né? De samba. Sempre samba. De samba. Aí, como a gente veio pra cá, pra Serra Negra e tal, a Liliana entrou na escola, continuando a tocar, né? Cavaquinho. Ela foi na escola em Amparo, na Adágio. Adágio, né? Na Adágio, em São Paulo. Em Amparo. Em Amparo. E lá que conheceu o Marcos, que dava aula. E o Marcos... Não, pode falar, vai terminar. Não, e aí o Marcos várias vezes acompanhou nas audições que a escola fazia e tal, né? Ela sempre escolhia um samba. E então, ficou assim, né? Foi assim. A nossa formação, vamos dizer assim, né? E como que vocês decidiram o nome? Boa Maré, de onde que vem esse nome? É o seguinte, mano. Eu gosto muito, né? Bom, já falei, gosto muito de samba, né? E tem samba... O pessoal falava assim, samba paulista, né? São Paulo é o cemitério do samba, aquela coisa, aquele negócio todo que se criou. E eu acho, assim, que em São Paulo tem três compositores de samba que são fantásticos, né? Que é o Bonirã Barbosa, né? Claro, né? O nosso... O Paulo Vanzolini. O Paulo Vanzolini, né? E... E? E Eduardo Budim. Eduardo Budim. Muito bem. A gente tinha alguns discos com as músicas do Budim e tal, escutava. E tinha uma música que eu gostava muito. Que aí, gostava muito e escutava muito, porque a Liliana colocou como toque do telefone dela. A gravação da Domina. Quando coloca como toque, depois fica até assim, né? Eu atento... Aí depois eu nunca mais quero usar. Estava toda hora. É como toque. Uma gravação da Doniná, né? Que é uma cantora que começou tardiamente e tal, na noite de São Paulo. Espetacular. Cantora de samba, tudo. E ela gravou um disco só com as músicas do Budim, né? E tinha essa música Boa Maré, que ela ficava lá tocando toda hora no telefone. E a letra da Boa Maré é uma coisa maravilhosa, do Paulo César Pinheiro, né? Uma coisa legal. Que a gente... Fala assim, a gente canta, né? É, a gente canta pra não chorar, né? É isso daí, né? É assim, ó. Deixa eu ver se tiver uma falinha aqui. É, comecei. Já contextualiza aí. É. É. Tem que ter fé, tem que dar pé, tem que se acreditar, tem que ter boa maré pra não dançar. Mas se não der, se não der, tem que desabafar, a gente canta pra não chorar. Uou! Tem que ter fé, tem que ter fé, tem que se acreditar, tem que ter boa maré pra não dançar. Mas se não der, se não puder, tem que desabafar, a gente canta pra não chorar. Uou! Esse é um livro, é muito bonito, é muito legal, né? E a gente ficou pensando em vários nomes e tal, o que vai ser, o que não vai ser. Aí eu lembrei, falei, pô, se a gente botar boa maré, que é uma coisa positiva, assim, pra frente. Até brinquei no story, né? Olha esse nome, porque ele só adivinha, ouvi, você já fica, nossa, gostou. E com essa background dessa música, assim, que depois a gente incorporou no repertório, né? Assim, eu gosto muito, assim, eu acho muito legal. E o Marquinhos? Ele, né, Marquinhos? É. Oi, Liliana. Você gostou também da música, né? Nossa, adorei. Eu não conhecia essa música específica, né, Marquinhos? E, nossa, depois que eu ouvi, falei, ah, assina embaixo aí com a ideia do nome do trio. E tem coisas, tipo, é um melodista, assim. Esse disco é sensacional. Esse disco é sensacional. Dominado, dominado, muito legal. Ele é muito bacana, porque, por exemplo, até no samba tradicional é muito utilizado, né, o violão de sete cordas, né, e tal. De seis até aparece também, mas no samba mais tradicional nem tanto. E nesse disco ele é feito, as composições foram, né, arranjadas todas em cima de violão de seis cordas. Então fica até a dica também pra quem quer estudar samba, né, não toca violão de seis, como é o meu caso. É uma boa dica aí de estudo, inclusive. Mas é fantástico. Eu acho que eu perdi qual que é o nome do disco? É, 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 Doniná é um disco que ela gravou três CDs só, né, Doniná. Esse daí eu acho que foi o primeiro que ela fez que tem que tem só a música do Budim. É, eu acho que é, o nome eu acho que é alguma coisa assim de uma música do Budim. Ele tem uma capa uma capa preta, né, agora também surgiu o nome do disco, mas tem ele no Spotify. Não, não, eu também acabei esquecendo agora o nome do disco, mas é o nome de uma faixa. É, isso é música do Budim. Olha quem vem chegando. É, eu acho que é isso mesmo. Olha quem vem chegando. Olha quem vem chegando. Eu acho que é isso daí. Eu acho que é isso daí. Mas é muito legal. Ah, tem, você acha isso no Spotify, assim, acho que tem, no streaming você acha fácil esse, pra dominar. Olha, Maiara, vou, já vou até falar uma coisa aqui agora. Esses dois aí são duas enciclopédias do samba, tá? Eu tô, eu entrenei de sopetão nessa, porque você quer saber, você quer saber de compositor, de ano, de versões, de arranjo. Fala nesses dois aí, Liliana. Fala nele, vamos tomar nele pra aprender. É uma fonte, uma fonte de informação. Já me ajudaram demais até assim, em outras coisas, até fora do trio. Lembro uma vez, eu precisava fazer um trabalho do conservatório, e a gente tinha que escolher uma faixa, uma música, e comentar, e fazer um comentário mais técnico, específico, e precisava da ficha técnica da música escolhida. Por exemplo, além dos compositores, quem gravou, tais instrumentos, e era uma... Eu escolhi uma música do Noel, do Noel Rosa, conversa de botequim, que a gente, inclusive, toca também no nosso repertório. E a composição é muito antiga, a gravação é muito antiga, e tava muito difícil de achar a ficha técnica, específica. Na internet, eu tava apanhando, eu falei, ah, já sei em quem colar, né? Aí a Liliana com o Mota já me salvaram na época lá também, eu lembro, já vieram com todas as informações, assim, é incrível. Isso aí, eu falo que não é a sessão. Isso não é mérito, assim, meu, nosso, assim, é mais um vício da profissão, sabe? Eu, em jornalismo, eu passei por várias sessões, assim, em jornalismo, trabalhei em monte, trabalhei mais em economia, que não tem nada a ver com música, vamos dizer assim, né? Mas trabalhei também em a parte de cultura, de arte também, trabalhei e gostei, sempre gostei disso daí, né? E música, por exemplo, assim, é uma coisa que eu, que eu, que tá na minha vida desde muito cedo, desde, assim, da pré-adolescência, vamos dizer, que eu já gosto, já gostava, já gostava, né? Por causa da sua família? Oi? Por causa da sua família? Minha família não tem nada de música, não, é mais pela minha formação, eu sempre me fui, assim, uma pessoa que gostava muito dessa coisa de artes, assim, sabe? Curioso. Sempre gostava, comecei no jornal, olha que coisa interessante, substituindo um jornalista em Jundiaí, que tava de férias, que ele fazia uma sessão, uma sessão diária, uma página de artes. Eu tinha 16 anos de idade, aí eu convitei um convite, assim, ó, o Ademir, que era esse rapaz que tava, que era o jornalista que fazia essa sessão no jornal, tá de férias, você não quer fazer no lugar dele uma sessão de artes, fazer essa página de variedade? Eu falei assim, bom, eu não sei nem datilografar, naquele tempo era datilografia ainda, não era computador, né? E comecei a fazer, então eu ficava lendo muito, tinha, lia muito, assim, principalmente essa coisa de arte, de música, tal, e fiz aí, comecei nessa área já, então é uma coisa que vem assim, desde muitos e muitos anos, né? Então eu incorporei isso, li bastante, né? Porque é da profissão, né? É obrigatório, o jornalista tem de se informar, né? Então essa coisa, por exemplo, eu adoro ler biografia de artistas, de compositores brasileiros, adoro ler essas coisas todas assim, não perco uma, assim, eu tenho a oportunidade, pá, pá. O Marcos, inclusive, me emprestou aí, né Marcos? Já li, pô, já li, já li, já li, já li, conta aí do livro que você me emprestou, pô. Lembro, pô, do último ensaio que a gente fez aqui, acho que umas duas semanas atrás. Que livro é? que livro é? Pô, li em dois livros, pô. Conta pra Mayara qual era. É, o Mayara, é um, é aquele, retomando um pouquinho, bem rápido, que não é o foco, mas retomando a live anterior, que eu falei bastante do Heraldo do Monte, né, que é uma referência aí, a biografia dele, eu comentei pro Mota que eu tinha comprado, né, e aí ele, no último ensaio, eu falei, Mota, eu acho que você vai gostar muito aqui, aí prestei pra ele, mas já devorou, já, aí. Sim, e a coisa que você falou da outra live também, né, você falou bastante dele, e também você falou do Lula Galvão, né, e você falou de um... Lula Galvão. Comecei a escutar todo dia, eu coloco só a gente, eu vou fazer o livro de você, eu falo, nossa, gente, é muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, eu acho que são um dos grandes nomes mesmo, assim, da atualidade do violão brasileiro, né, do violão popular, é, o Lula tá, Lula Galvão é um dos pontos máximos, assim, acho que, uma das maiores referências que eu tenho hoje. Um café lá em casa, que tem com ele também, não sei se já viu do Nelson Faria. Vi, sim, fantástico, fantástico, né, e você vê como tá com o cara tranquilo, né. por exemplo, a admiração que o Marcos tem pelo Heraldo, que eu também tenho, já conhecia, já tinha uns discos dele e tal, é mais ou menos no espírito do nosso trio, ou seja, valorizar o que é brasileiro, essa linguagem musical brasileira. Pô, na minha cabeça, o Heraldo é um cara que pegou e fez uma, liquidou as coisas, bateu tudo e saiu com um negócio novo, brasileiro, o estilo novo de tocar guitarra e tal, que isso é uma parte técnica que eu não entendo nada mais do que a turma fala, mas ele fez esse troço, transformou numa linguagem brasileira, assim, que virou universal, aquela coisa, a aldeia, nossa aldeia, é o mundo, né, e a gente procura muito nessa coisa do nosso repertório, inclusive, ter essa linguagem, assim, brasileira mesmo, valorizar isso daí. E eu acho, eu sempre achei, assim, que o samba, o samba é um, é uma, é um fator cultural de unificação do país, sabe, pô, você escuta samba do Rio Grande do Sul até, sei lá, até lá em cima, pô, eu acho que é o único, como o choro, né, samba e choro, chorinho também, mas o chorinho é mais instrumental, assim, mas o samba não, o samba é cantado sob diferentes formas, claro, tal, em todo o Brasil, pô, sabe, é a coisa que mais une o Brasil, se tem um negócio assim que, que pode dar um traço de nacionalidade para o brasileiro, é o samba, pô, sabe, samba é em todo lugar, pô, você fala em carnaval, você fala em samba, você fala em churrasco, você fala de samba, você fala, sei lá, em qualquer coisa tem o samba, pô, tá tudo lá, não é a tua, que é o patrimônio mesmo, né, patrimônio considerado mesmo, né. É, então, a gente tem ritmos regionais fabulosos, a gente sabe, né, Nordeste, coisas muito legais, Baião, Frevo, enfim, no Sul, em todo lugar, mas tem um ritmo, dois, eu coloco o choro, mas o choro é um caso à parte, assim, porque é uma coisa muito mais, assim, instrumental e muito menos, vamos dizer assim, massificado, né, do que o samba. Aproveitando que você falou disso, vou fazer só uma pergunta, o samba vem antes do choro? Não, o choro vem antes. O choro vem antes. O choro é do final do século XIX, que é as primeiras formações, não como a gente conhece hoje, com essas instrumentações de cavaquinho, violão e a percussão, né, e depois um sopro, era mais assim com formação de sopro e tal, mas já era anterior, o samba vem do machixe, mais ou menos, assim, mudou um pouquinho, aquela, tem aquela, aquela coisa de que não se sabe direito se veio da Bahia, se é do Rio de Janeiro, das tias caras, das festas que faziam lá na casa dela, das baianas que moravam no Rio de Janeiro, mas o choro já existia, com formação realmente já sempre instrumental, se bem que tem, lógico, os choros que já estão com letra, assim, já foram letrados e tudo mais, inclusive tem a gente no nosso repertório, a gente tem, canta um pouquinho de choro, tudo, né, mas o samba... Só fazendo um parêntese aí, Mota, isso eu digo assim, de pesquisa minha, até onde eu sei, o choro também, bem no início, assim, ele apareceu muito como o jeito brasileiro, vamos dizer assim, de tocar música europeia. Exatamente. Então, foi uma coisa que foi rolando uma mistura de muitas linguagens, né, da música, por exemplo, do lundu, da modinha, de outros gêneros que já da polca, gêneros que vieram de fora e tudo mais, e foi misturando e acabou criando uma linguagem, né, por isso que inclusive a linguagem do choro e do samba são muito próximas, não são iguais, a gente tem hoje em dia muitos tipos de samba, muitas classificações, mas assim, nesse começo, principalmente, a linguagem dos dois são muito parecidas, do choro e do samba. Então, foi rolando toda essa mistura, né, por isso que é uma das coisas que a gente tem em poucos lugares do mundo, né, a gente tem no Brasil, tem em outros países também, mas, de pegar, né, ritmos que vieram fora, e aí foram modificando, modificando, e criou uma coisa, nossa, o samba, ele vem mais ou menos do isso. Chorinho, o choro é o jazz brasileiro, porque ele dá, permite a improvisação, né, das rodas que a pessoa toca lá, sempre dá a chance de um, dos instrumentistas, solarem, fazer a sua, mostrar que são bons, dando a coisa assim, então tem o, não, é o jazz lá que a turma improvisa, e no Brasil nós temos o chorinho também, né, que tem esse espírito, assim, criativo de liberdade, né, assim, que o samba também tem na parte cantada, né, que o pessoal, o samba, o samba de quadra, né, o samba, o partido alto, o partido alto é também uma improvisação, mas a parte versada, né, de versos e tal, que nem no Nordeste você tem lá o pessoal, os cantadores, né, que fazem os improvisos e tal, se faz no samba no partido alto também, né, e essa molecada hoje faz no rap também, né, essa coisa de improvisar e tal, tem tudo uma ligação, música é tudo ligado, né, assim, a gente vai ver que é... É uma linguagem, né, quando a gente entende essa linguagem, eu acho que em qualquer região da música vai ter essa comunicação do improviso, da conversa, né, da troca que existe ali, e é bem, não sei, eu penso assim, com certeza, aplicar isso tudo, na verdade, é que em algumas coisas eu acho que enrijeceu, né, em alguns lugares talvez pode ter enrijecido, mas se a gente for a fundo naquelas partes, também existe isso ainda, né, eu acho que a gente pode aplicar isso do jazz, que você falou, em tudo, não sei. É, o chorinho, muita gente criticava o chorinho porque achava que ele tinha parado no tempo, né, sempre a mesma formação, né, a fórmula também igual, mas hoje em dia, se você começar a escutar, mesmo fizer busca, procurar, você tem informações de chorinho de todos os tipos, assim, de todos os tipos, tem cara tocando chorinho na guitarra, tocando no piano, tocando em tudo quanto é coisa, todos os instrumentos, e outra coisa, chorinho, como o samba, chorinho se toca no mundo inteiro, é impressionante, lá fora eu acho que se valoriza mais o chorinho do que aqui no Brasil, o pessoal estuda lá fora, tem clubes de choro em todo lugar, assim, uma coisa de louco, nos Estados Unidos. Tem um violinista, que é referência aqui da música brasileira, que na verdade ele é francês, o Nicolas Krasik, veio pra casa de dar música brasileira, né, tipo, como que se toca, ele gosta muito do forró, né, mas... Ah, não sei, vou falar muito sobre música brasileira, assim, porque eu sou, assim, um cara que acho que é uma coisa, olha, assim, tem um negócio no Brasil que deu certo, que dá certo, é a música, sabe, parece que o brasileiro está descrito com esse dom, assim, você tem, assim, por exemplo, lá, você pega lá, o francês você tinha grandes pintores, né, o espanhol você tem grandes pintores, nos Estados Unidos os caras fazem cinema maravilhoso, não sei o que, tal, no Brasil nós temos músicos, assim, que são uma coisa maluca, sabe, coisa de louco aqui no Brasil, é de uma riqueza, assim, extraordinária, é a commodity, vamos dizer assim, a commodity mais valiosa, vale mais do que soja, do que minério de ferro, qualquer outra coisa, não entenda isso, não entenda, não entenda, o japonês escuta a música brasileira e fica louco, o francês é absolutamente fissurado na música brasileira, o americano, então, sabe, o americano lá, pegou a bossa nova lá e, sabe, é minha, é minha, esse é meu, é minha esse negócio, não é de vocês não, é coisa maluca, sabe, você pega um cara com o Mermeto Pascual, esse cara é contoado no mundo inteiro, sabe, Jorge Ben, o mundo inteiro conhece Jorge Ben, sabe, e nós aqui, estamos aqui, penando, os músicos aqui, penando, para ganhar os trocadinhos, os fãs falaram aqui, Cecília Zione, falou, a sala da Liliana e Mota parece uma sala da Pinacoteca, a Eveline falou, Mota e Liliana sabem muito de música, a Cecília é suspeita, a elogio de amiga é vitupério, a Cecília é amiga do peito, foram essas duas que mandaram, que responderam no story lá, a Luzona, e antes da pandemia, com qual frequência vocês se encontravam para ensaiar o trio? Fala aí, Marquinhos, Marquinhos, responda aí, Então era, a gente, até antes da pandemia, a gente tinha costume de fazer ensaios, teve uma época que a gente fazia muito periodicamente, sabe, a gente fazia quase que, assim, de cada 15 dias, mais ou menos, aí foi o passar do tempo, o repertório já começou a ficar mais consolidado, é claro que a gente até hoje põe muita coisa no repertório, modifica muita coisa, muita novidade sempre aparecendo, mas aí a gente já foi, assim, ensaiando um pouco menos, o repertório já estava mais acostumado, já estava mais montado, então, assim, a gente começou a ensaiar, sempre que tinha show, a gente fazia ensaios antes, assim, de tocar, e aí veio a pandemia, e acabou que, assim, a gente ficou um tempão, sem se ver, ano passado, e a gente chegou a fazer, gravação de vídeo, né, lançamos um vídeo aí ano passado, mas, à distância, né, a Liliana e o Mota gravaram, nesse esquema, assim, depois eu gravei aqui, a gente juntou tudo, e aí a gente foi voltando, né, aos poucos, no final do ano passado, a gente chegou a fazer algumas apresentações, depois, depois, no começo do ano, na época do carnaval, a gente fez uma apresentação, também, num hotel, assim, e aí depois, né, aí veio a segunda onda da pandemia, que afumilou tudo, a gente deu uma parada também. Agora, estamos para, a gente fez um ensaio agora, recentemente, e, agora, estamos todos vacinados aí, devidamente vacinados, e, agora, a gente vai fazer semana que vem, a gente vai voltar a tocar mesmo ao vivo, a gente tem um show marcado para fazer. Olha aí, falaram, mais ver esse trio ao vivo, já fala aí para... é o, é a mozão que comentou aqui, E ela nunca, ela nunca deu a sorte de ver mesmo, viu, Maiara? Eu, todas as vezes que ela veio, ela estava aqui em amparo, a gente não chegou a tocar, não chegamos a ensaiar, mas vai dar certo, logo ela, ela consegue vir para o show. E quando vocês ensaiam, tem alguém, assim, que comanda mais? Como que é, o ensaio de vocês? Nosso maestro é o Marcos, entendeu? Marquinhos é o nosso maestro. Ele que ensaiou. Maiara, eu fico até incomodado, de escutar isso, porque, assim, pensa num casal, que é, nota 10 para você fazer esse tipo de coisa. Em todos os quesitos possíveis, organização, disponibilidade. Maiara, você nunca, olha, eu queria que todas as pessoas que eu trabalhasse, que fossem assim, que nem ele. A gente marca o ensaio, que hora que é o ensaio? Três horas. A hora que dá, não é 2h59, nem 3h01. A hora que é três horas, a campanha de casa toca. Gente, eu também quero vocês. eu amo assim. É, Mara, eu faço uma inveja, assim, viu? E aí, Mara, a gente senta para ensaiar, e já está tudo, tudo pronto, tudo pronto. Eles já passaram música, já ensaiaram, mandam áudio, às vezes, para mim. Pô, então é aquilo lá, falar que eu sou maestro, nada. Os dois, eles só empurram a bola, e, sabe, só para você tocar para o gol, sem goleira, assim. Acabou. Eles já fiz, já armaram tudo jogado sozinho, aí toca só você. É uma coisa inacreditável, então, deixa eu pontuar isso já aqui, ó. Eu acho que a nossa maior contribuição, é assim, nessa parte de repertório, assim, que é assim, o nosso repertório, nós estamos com umas 60 músicas, não é isso, Marco, mais ou menos? Acho que é até mais, se pegar o que a gente não toca, mas que a gente tem, dá, nossa, dá. Gente, 60 músicas, é o mínimo que vocês dão dica, assim, por exemplo, para quem ainda está aqui sozinho com o instrumento, ó, eu não toco, por exemplo, em algum lugar. Se eu quiser começar, vocês acham que 60 músicas é o mínimo, aí? Não, a gente começou até com menos, mas é assim, você vai tocar num bar, um negócio, pô, são três horas, assim, entende? Hora, é uma coisa. Não é um show, assim, de uma hora, que você põe 12, 13 músicas, assim, vai, não, são três horas, é muita coisa, sabe? Você para lá, quer 15 minutos e vai, é cansativo esse negócio, assim, pelo menos para mim, que não sou chave. Três horas é bastante. Eu tô sentindo, eu tinha três horas, eu senti, eu nunca tinha tocado três horas. Não, bastante, bastante coisa. E eu estava falando, assim, a questão do repertório, então, acho que a nossa maior contribuição, é essa, em relação ao repertório, porque também tem essa preocupação, a gente tem essa preocupação de, no nosso repertório, apresentar, assim, um painel, assim, não completo, evidentemente, do samba, da música brasileira, através do samba, né? Então, a gente começa desde a década de 30, e vem, 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 até agora. E, assim, a gente tem também essa preocupação de mostrar para as pessoas, não só o sucesso, sabe? As coisas que, que o pessoal já escutou, pessoas de várias idades, assim, já escutaram em determinada, em algum lugar, falaram, ou essa música eu conheço, tal, que fez sucesso, tocou no rádio, tal. a gente também tem essa preocupação de mostrar outras músicas que a gente considera boas músicas, por exemplo, que nem Boa Maré, por exemplo, é uma música que raramente toca em rádio, mas é uma música espetacular. E essas músicas boas, assim, de várias épocas, assim, de várias fases, assim, da música brasileira, né? Então, a gente vem lá, com a década de 30, 40, 50, vem, com autores representativos, tal, mas não necessariamente o grande sucesso deles, sabe? Então, não é exatamente isso daí. Mas a gente toca sucesso, músicas mais conhecidas, mais populares, tal, contemporâneas, assim, mas a nossa ideia é fazer isso daí, é uma viagem, assim, que a gente faz, assim, né? Nesse caleidoscópio, assim, musical, assim, pela música brasileira, assim, sabe? Baseada no samba, assim, no samba. Lógico que não dá pra você pegar todos os livros, fazer, que teria muito mais coisa, né? Mas a gente tenta fazer isso daí. Então, qual a nossa contribuição, assim, minha e da Lilianas, ou mesmo nesse sentido, assim, de sugerir uma música, pô, essa música ficaria legal, olha que música legal, pô, você escuta, você não tinha prestar atenção, olha que legal, vamos ver se a gente coloca, tal, será que o pessoal vai gostar? E as pessoas gostam, porque as músicas são bonitas, sabe? A Evelyn até falou aqui, tem os pedidos do público, né? Ainda tem os pedidos do público na hora. Exato. Tem que deixar... Tem que deixar... A gente tem que deixar. Olha, a gente pode até fazer os pedidos do público aqui, ó. Nossa. Tudo pronto, que eu já vi já os vídeos de vocês. Ó, vocês falaram, eu ia fazer uma pergunta, mas vocês já até responderam de... Eu vi vocês no Facebook, eu vi que tem algumas músicas que vocês colocam por escrito a história, assim, e aí eu ia pensar que se às vezes num show, eu não sei se vocês fizeram um show em bar, ou se fizeram um show fechado também, né? Se vocês também fazem isso, de falar um pouco da música, igual vocês deixaram por escrito. Vou contar uma coisinha, assim, há uns meses atrás, teve esse negócio da lei Aldeblanc, esses projetos, essas coisas todas aqui em Serra Negra, teve... Aí, parece que eles iam abrir de novo, tal, não sei, mas acabou, acho que não rolando nada. Mas eu tinha falado pra Liliana isso daí, falei assim, Liliana, se abrirem esse negócio, se tiver uma coisa, eu vou escrever um projeto nosso, que vai ser assim, os sambas, os sambas. Eu fiquei com essa ideia de fazer uma coisa, assim, mostrar os vários subgêneros do samba, sabe? Uma coisa didática, assim, você cantar um pouco de cada tipo de samba, sabe? Contar um pouquinho disso daí, assim, pá, 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 pá. Eu tenho uma certa facilidade pra esse tipo de coisa, aí eu falei assim, ah, eu tava com vontade de fazer isso daí, aí eu faria um roteirozinho, sabe? Contando um pouco da história de cada coisa, assim, pá, pá, pá. Um showzinho, assim, vamos dizer, de uma hora, uma hora e pouco, né? Mas não rolou, porque não tem nada aí, né? Não aconteceu nada, né? Fica tudo parado, não aconteceu nada. Mas é uma ideia que eu tenho de fazer, assim, que em bar não tem jeito de você pegar e... Não tem isso, né? Não dá, não dá. Mas, se fosse num lugar assim menor, assim, um showzinho, eu acho que seria uma coisa maravilhosa contar, sabe? Essas histórias de como as músicas nasceram, foram feitas e tudo mais, assim, sabe? Bem legal, eu acho fantástico isso daí, assim. E aí, vocês dois prepararam uma música, não prepararam pra tocar também? Liliana e Carlos? Preparamos, preparamos uma. Uma mensagem, vocês contam um pouquinho da música que vocês vão cantar, e aí vocês cantam pra gente. Lá vem história. Lá vem história. Essa daqui é história boa. É. A música, essa música é a seguinte, a música é do Billy Blanco, na Banca do Distinto. Billy Blanco é um compositor, começou assim, pré-Bossa Nova, né? E depois veio, eu compôs até, tem mais de 500 músicas. O pessoal mais antigo que escutava em São Paulo, aquela jovem pan, a rádio, tinha o prefixo, vambora, vambora, tá na hora, vambora, tá na 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 na. Ficou ambos e andam esse prefixo, isso é da sinfonia de São Paulo que ele compôs, assim, tal. Então, o Billy Blanco é paraense, tal. Billy Blanco, ele namorava, em década de 50, 50 e pouco, a Dolores Duran. Dolores Duran também, assim, vamos dizer assim, uma precussora do, uma mulher, a frente do seu tempo. Ela era cantora espetacular e compositora também, fazia sambas, canções, tal. E eles estavam namorando nessa época, assim, ela estava cantando uma boate, à noite, naquele chamado, o Beco das Garrafas, que ficou famoso na Bossa Nova, era um bequinho lá, que tinha lá em Copacabana, com várias boatezinhas pequenas, e o pessoal fazia barulho, à noite, a turma do prédio lá de cima jogava a garrafa, e ficou conhecido como Beco das Garrafas. Muito bem. A Dolores Duran cantava numa dessas boatezinhas lá. E toda noite ela estava cantando, chegava um sujeito lá, sentava-se perto numa mesa, sozinho numa mesa perto dela, do palquinho e tal, pedia lá seu uísque e tal, não olhava para ela, ficava de costas, chamava o garçom, e falava sempre para o garçom, fala para aquela negrinha cantar essa música agora. E aí o garçom ia, ó, estão pedindo essa música. E isso ele fazia assim, fazia umas três, quatro vezes por noite, fala para a negrinha lá cantar essa música. Aí tomava um uísque e tal, pedia uma comida, embalava a comida, e pedia para o garçom levar a comida para o carro dele que ficava lá fora. Ele não levava a comida, ele pedia para o garçom. A Dolores Duran ficou irritadíssima com esse negócio e contou essa história para o Billy Blanco. Falou, olha, Billy, tem esse sujeito que está fazendo isso, 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 isso. Ele não fala nem neguinha, ele fala negrinha. Ele não olha para mim. Ele não carrega, eu grulho. A vingança do Billy Blanco foi a música, a banca do distinto. A letra é fantástica. Só um adendo aqui, rapidinho. Uma coisa fantástica com essa música, Mayara. Eu adoro essa música. Eu fiz um arranjo para a Big Band dessa música recentemente. Muito legal. Lá no conservatório. E quando eu comprei a biografia do Heraldo, na hora que eu li, eu quase caí de costas. Falei, nossa, preciso contar para o Mota isso. E aí o Mota deve ter visto lá. A primeira gravação dessa música é bem antiga. Acho que é do final dos anos 50, né, Mota? Não lembro agora o ano certo. 50 e pouco, 56, 57, por aí. Acho que é 56. E é bem antiga a gravação. E quando eu ouvi, eu vi que tinha uma guitarra de fundo. Falei, nossa, coisa antiga, assim, difícil ter guitarra. Aí quando eu fui ler a biografia do Heraldo, eu fui ver quem que gravou guitarra na primeira gravação dessa música. O Heraldo. O Heraldo fez incrível, cara. E assim, a gente já tocava essa música fazia tempo. A gente já tinha ela no repertório. Nossa, a hora que eu tive essa informação, eu falei, nossa, passei a gostar mais ainda de uma música que eu já amava de paixão. Tem um hino, né, com outro preconceito, sabe? Racismo, sabe? A intolerância. E esse pessoal aí que se acha acima dos outros aí. Vamos lá? Vamos lá. Não fala com o podre Não dá mão aperta Não carrega em Pra que tanta coisa A bruxa que é séria E dá as barras na gente E a vida é estreita E faz de pé não E a cabeça A bruxa é assim Põe o bobo no ovo E retira a escada Você vai pro pé Esperando a sangra Mais cedo ou mais carinha Abaixão Mas só me encoder Maior é o ponto O ponto afinal Quando o mundo é igual Quando o mundo é lina O mundo é rapicina E na mão de sangra Não fala com o pobre Não dá mão aperta E a água é estreita E a carreira E a vida é estreita E a filha é estreita E a cabeça A bruxa é estreita Coimbra do mal e retira a escada Mas se não te pegue, espera de ser nada Mas se não mais tarde, abaixar Pois só tem um pouquinho, a maior é o ponto Não, todo mundo é igual, todo mundo é linda Não tem caprichinha, não tem caprichinha Não tem caprichinha Não tem caprichinha, não tem caprichinha Com terra por cima E na horizontal Que vontade está aí com vocês, Juliane Mota Ó, tem quatro anos aqui A Evelyn falou, ideia sensacional Faz mais lives contando isso pra gente Foi na hora que você falou da sua ideia Do projeto A Carol falou, seus lindos A Cecília falou, Evelyn, está certa Queremos lives com toda a história E claro, com o trio mostrando a música Está todo mundo querendo vocês tocando de novo Muitas palmas, ó, muitas, muitas palmas aqui Muito bom Vocês têm composição de vocês também? Então, o primeiro vou falar nossa A Liliana compôs já algumas duas dezenas de músicas Com letras minhas E também compõe também Também é compositor A gente não toca no repertório Não chegamos Uma outra vez, uma musiquinha nossa Mas são sambas mais ou menos simples Nada de muito sofisticado Meio simplesinho Mas tem coisas ótimas que ele está compondo Meu Deus do céu Imagina, Liliana Não tem nada Você está compondo no trio, Marcos? Sim Sim e não também, né? Na verdade, assim, Mara Tão umas composições que Tem muitas que eu quero colocar no trio também Fazendo Só que aí é aquilo, né? Eu vou precisar de ajuda aí dos meus parceiros Com certeza E o Mota falou dessas composições dele Mas o Mota, eu te conheço Você não vem com essa, não Porque as músicas são bonitas pra caramba, cara Não é assim Não estou nem superestimando ou subestimando Sendo realista Composições simples, assim Mas, sei lá Dá pra encarar, assim, né? Dá pra encarar Mas não são espetaculares, não Porque, inclusive, a gente não é compositor Eu acho que composição é um troço, assim, meio... É sério É complicado, né? Inclusive, assim... Eu sempre arrisquei fazer umas letrinhas, tal, né? Mas nada com uma frequência, assim, né? Nunca vou chegar a ser o Nod Blanc, né? O Paulo César Pinheiro O Chico Buarque, né? O Gilberto Gil Enfim... Você arrisca umas coisinhas, assim, tal Na métrica Tem pra botar tudo certo Nossa, mas tem 20 músicas É bastante Vocês têm bastante apertura de vocês E o Mayara Sai muita coisa Muita coisa fantástica aí dos dois Um dia a gente... Eu tava... De uma composição, foi? A gente nem... Faz tempo que a gente nem toca É Acho que a última vez que a gente tocou Faz uns 3, 4 meses, assim Nem lembro mais Tem que pegar a pasta toda Pra... É Nem tá ainda no... Pode ficar pra próxima É Né? Não, não Era só você Pode falar, Marcos Que você ia falar e te interromper Não, não Eu ia falar aqui São composições fantásticas O Mota uma vez O Mota não A Liliane e o Mota, né? Os dois estavam me mostrando uma vez Eu lembro Não sei se vocês vão lembrar Foi uma vez que a gente tocou ali na Rua 15 E antes do show Vocês me mostraram até algumas músicas É Eu lembro da ex-valsa, inclusive Que vocês mostraram Até o nome da música Muito bacana E, Mara Uma coisa que, assim Eu não sei por que a gente não faz isso Sabe? A gente tinha muito que pegar E colocar mais as músicas também No repertório, sabe? Não sei Acho que Sei lá A proposta do trio Quando nasceu, né? A gente começou a colocar Que é um trio cover, né? Vamos dizer assim A gente toca Músicas covers, né? Mas acho que Por não ter vindo com essa proposta De ser autoral Foi uma coisa que a gente não acabou Dando a devida importância até, sabe? Mas Eu E falo isso agora Até pra vocês dois também Acho que Até daqui pra frente A gente poderia Fazer mais disso, assim Com toda certeza É, certeza Que todo mundo vai gostar Nossa Ah, tomara Tomara Acho que é assim, né? O problema todo É que a gente toca Num ambiente Que O ambiente De um bar Assim Num restaurante E tal Primeiro que as pessoas Elas estão lá Elas estão lá Pra curtir outras coisas Mas quando vocês Tocam alguma música Que não é tão conhecida Vocês sentem Que as pessoas Se afastam um pouco? Não gostam? Não, não, não Não Não, assim Eu acho até o contrário Tem várias músicas Que a gente toca Que não são muito conhecidas Que as pessoas Prestem atenção, assim, né? Não todas Evidentemente, né? Mas a gente tem De pesar um pouco Essas duas coisas Assim, né? A satisfação do público, né? E aquela satisfação nossa, né? Também de tocar coisas Que a gente gosta, né? Se fosse em outro lugar Por exemplo Um lugar mais fechado Ou num bar Um restaurante, assim Que prezasse, assim, mais A música em si, sabe? As pessoas vão lá Pra escutar música Não é um fundo musical Elas não vão lá pra, sabe? Tomar cerveja Tomar meu sanduíche E tal Bater papo com os amigos Encontrar Se tivesse esse tipo de, sabe? Um, esse ou outro ambiente Eu acho que aí A gente poderia fazer Um trabalho, assim Eu acho que mais Vamos dizer Artístico Mais elaborado, assim, até, né? Eu acho que tem potencial, assim Não estou dizendo nós, assim Mas eu acho que muita gente Tem potencial pra fazer isso daí Eu acho que isso Não, eu tenho com certeza Potencial pra fazer isso Então, eu acho Não, não Assim, não tem Pois é Eu acho que falta isso no Brasil Assim, como eu leio muito Essas coisas de música brasileira E tal A gente fica sabendo, por exemplo Que na década de 50 A década de 60 No Rio, em São Paulo Existiam esses lugares Eram aqueles As boates lá Os nightclubs Que eram lugares que O pessoal ia lá Tomar o seu whisky Tal Namorar Tal Mas ia escutar Aquilo que estava lá Rolando E aquilo que estava rolando Era a nata Da música brasileira Até internacional Os caras de fora Viam aqui E levavam ele Nessas boates E ficavam babando Com os músicos nossos Os bambambã Que vinham de fora E tal Peraí Quem são esses caras? Então tinha esse tipo de coisa Hoje em dia Você não acha mais Esse tipo de lugar Eu acho que isso faz muita falta Eu acho que inclusive Tem público para isso Tem muita gente Que gosta de música Que gostaria de ir em um lugar Escutar boa música Com bons artistas Bons cantores Bons instrumentistas E tudo mais Tomar Se divertir Comer Conversar Tomar O seu chupinho O seu whisky Mas escutar a música Eu vou lá Porque eu sei Aquele cara está lá O Marquinhos está lá tocando Eu vou lá escutar Eu também Entendeu? Quarta-feira O Marquinhos toca Eu vou lá escutar Eu acho que existe Esse tipo de público aqui Os nossos empresários Da noite e tal Eles estão um pouco Desligados desse negócio Eu acho que é um nicho Que podia ser bem explorado Isso daí Dar emprego para os músicos E satisfazer Uma audiência Que tem carência disso Um público Que tem carência disso daí Em Serra Negra Tem lugares Que dá para vocês Por exemplo Fazer um show Por exemplo Tem um bar A gente tinha Casa do Teatro Que a gente ia lá Fazer um show A gente tinha ingresso Serra Negra A gente aqui Tocou uma vez Em Serra Negra Só Sabe A gente Aqui Duas vezes Ah sim E foi inclusive Em praça Assim Local aberto Assim Não foi nem em bar Porque bar aqui Eles realmente Não tem Nenhuma Vontade Nenhuma Sabe De prestigiar músico De nada Não tem Não tem Aqui é muito ruim O mercado aqui É muito ruim O nosso primeiro show Foi em Serra Negra Foi a hora livre Foi na praça É uma festa Da Itália Italiana Uma coisa assim Que tinha festa Da paixão Feira da amizade Uma coisa assim Na praça central E aí O diretor De cultura Da época O Oscar Grolesi Ele Convidou a gente Que ele já conhecia A gente ensaiava Num local Da prefeitura Nós dois Ensaiamos lá Ele cedia Esse localzinho Para a gente ensaia Aí conhecia a gente Igual vocês não querem Tocar lá Pronto Agora nós estamos Com um trio Aí Melhor Vamos lá E tocamos Foi a primeira vez Em público E a outra vez Foi na Feira Noturna Que tem Cultural Noturna Que tem na praça Sesc Centenário Que eles botavam Sempre uma música Ao vivo Lá Mas uma das coisas Que não tem Esse lugar aqui Não existe Isso eu acho Terrível isso daí Terrível Você não investir Nessa coisa Mais artística Assim Vamos fazer um lugar Para o pessoal Escutar música E tomar o seu choppinho Tomar a sua cervejinha Sem problema nenhum Não tem Tem comentários aqui A Carol falou Liliana é maravilhosa Cantora, musicista, compositora Sou fã Obrigada Carol A Cecília falou Esse casal É multitalentoso Liliana é também Artista plástica Seus mosaicos São de primeira Mota é escritor Além de jornalista E colecionador De arte Uau Agora Liliana não tinha revelado Isso aí não Não sou bem Colecionador de arte não Eu gosto muito De artes plásticas Artes visuais Mas a gente tem aqui Como a Cecília falou Eu não gosto de ver A parede vazia Assim sabe Eu vou colocando As pinturas Os quadros As cabuzas Eu gosto de ver Tudo assim Eu gosto Mas isso é Não sou colecionador não Eu tenho mais disco E livro Do que quadro Garoto Para você E a Liliana Faz mosaico? Fazia mosaico Fazia Não faço mais Parou? Parei Parou um pouco Faz um tempinho Que ela parou de fazer O meu ateliê Que era aqui Virou um estúdio de música Não dá mais para fazer Vamos fazer a música? Escolheu um Escolheu um Agora está na música E tem algum momento Que vocês lembram Que foi marcante Para o trio? Assim Algum show Que vocês fizeram Algum momento Vocês falam Nossa Esse foi marcante Vai lá Marquinho Você que tem Cabeça boa Opa Ah Ah Maiara É assim Eu Falo isso por mim Eu Tenho um prazer enorme De tocar Com esses dois aí Sempre que Pinto a oportunidade Eu fico sempre Muito Muito contente De poder estar Dividindo com eles Além de tocar com eles Tocar músicas Que eu gosto Também Que eu aprecio Então assim É meio Meio difícil Acho que escolher Um momento Sabe Sempre que a gente Está junto Que a gente Está tocando Para mim É uma realização Assim Muito Muito grande Muito boa mesmo Sabe É ensaiando Nem Às vezes Ensaiando aqui em casa Mesmo É uma coisa Que Nossa Já faz uma diferença Absurda Assim Do restante do dia Então é É difícil Escolher Um momento Sabe A gente já 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 fizemos aí Algumas apresentações Assim Que foram bem emocionantes A gente Fizemos uma apresentação Foi no Inclusive no último carnaval Que a gente teve Antes da pandemia No ano passado E Foi bacana Porque Era Eu não sei Eu senti Uma atmosfera Muito grande De uma resposta Assim Do público Porque Era aquela coisa Pô Pré-carnaval Tinha bastante gente Então Eu acho que É até aquele gostinho Que a gente Tá morrendo de saudade Agora Faz tempo Que a gente Infelizmente Não pode ter aí Mas É um dos momentos Assim Que Acho que Inclusive Por conta Dessa situação Também Eu tenho Muito Muito bem gravado Assim Por sentir Muita falta Sabe Mas Mas São muitos momentos Se vocês Lembrarem Tiverem algum Especial Também Imaginam a empolgação Do Marquinho Quando ele vai tocar Com a Liliana e o Mota É um laço familiar Aliás Aliás Muita gente Pergunta se o Marquinhos É nosso filho É quase É quase É quase Né Marquinhos É quase Tá ali Mas Eu acho Assim Todo show Que a gente faz A gente fala show Não é um show Toda apresentação Nossa No bar No restaurante No hotel Sei lá Ela tem Momentos Que são legais Sempre tem Assim Uma determinada Música Você percebe Que tem lá Alguém Lá no público Lá Que tá escutando Que gosta Ou sabe Que faz um sinal Ou isso é legal Tal Sempre tem Isso daí Eu acho Que não teve Nenhum Nenhum Assim Apresentação Nossa Que não tenha Ocorrido Isso daí Que são os momentos Assim Sabe Num negócio De uma apresentação De três horas Sei lá É É difícil Até você guardar Essas coisas Assim Porque é um turbilhão Assim Que vai Mas Sempre tem Assim Sempre teve Uma Em cada Apresentação Alguns momentos Assim Que o povo Gostava mais E aplaudia mais E depois ia conversar Com a gente Oh vocês são de onde Que legal Não sei o que Tal Deixa o cartão Não sei o que mais Se teve isso daí É E isso foi mais ou menos Em todos Assim Que eu me lembro Assim Não teve um Em particular Mas sempre Teve alguém Que É legal Isso daí Sim Sim Ana Eu queria perguntar Uma coisa Para você Se você poderia Mostrar Não sei Você tem um Cavaquinho elétrico Não tem? Tenho 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 É a chamada Guitarra baiana Ah Guitarra baiana Olha Nem sabia Porque isso Chama muito Atenção Primeiro Porque o milho De vocês Que é Separado Assim Tipo ela Com o Cavaquinho É Exato Essa Guitarra dela Inclusive É feita Pelo Luthier Que faz As guitarras Do Armandinho É o mesmo Cara É de Sergipe Ele faz Guitarrinha De 4, 5 Cortes É a mesma Coisa Do Cavaquinho É É diferente Mesma afinação Só que Que legal É uma guitarrinha Aham Mas com as 4 cordas Do Cavaquinho Qualzinho Você prefere Assim Ou você vai no show Com a Acústica Eu tenho ido Com essa aqui Porque ela é mais macia Aí não dói tanto os dedos Já fui 3 horas tocando Essa aqui Mais confortável A outra O Cavaquinho lá Já corta mais o dedo A corda é mais Dura Sim Sim Ah Não tem mais macia Mas gostosa Eu peguei um tabaquinho Eu fui tocar Você ia odiar O que eu fiz Toquei igual o violão Toquei assim Com a cabeçada Tudo ao contrário Igual o violão Sabe Nessa vertente Eu conheço Sozinho Eu conheço Eu conheço Assim Já vi Não pode falar Mota Pode falar De samba De samba Assim Com formação Maior Com mais Percussão Com mais Inclusive com Repertório Alguma coisa Que tinha do nosso Mais Popular Mais Vamos dizer Comercial Vamos dizer As músicas Mais comerciais Assim Mas com uma Formação mais Reduzida Quase uma Formação de choro Que é essa daqui Que a gente inverte Seria uma Formação de chorinho Verdade Faltou só uma Uma flauta Está invertido A harmonia Ficou com a Liliana E o solo A melodia Com o Marquinhos Eu não conheço Não sei Não sei se o Marquinhos Conhece Não sei Então Maiara Na região Assim Eu conheço grupos Que tocam samba Inclusive A Carol Está aí O Balá Então Uma referência Muito boa Que a gente tem Aqui na cidade Quarta que vem A Carol Vai estar aqui Estão convidadas Para assistir Com certeza Mas assim Na formação Nessa proposta De formação Eu também Não conheço Assim Tem alguns grupos Assim De pagode Que eu já vi Mas aí É mais Pagode mesmo Não voltado Nada assim Para o samba Mas samba 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 Mesmo assim Mais tradicional Aqui na região Não sei Tem Tem grupos De choro A Liliana Com o Mota Inclusive Conhecem também Pessoal Mas Para tocar Samba 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 Cantado Mesmo Eu Agora Assim Não sei De falar E vocês Tem algum trio Inspiração Que vocês viram Um trio Assim Ou algum trio Que não seja um trio Não vi Eu acho legal A formação Assim Porque ela Se aproxima Muito Da formação Do choro Dos grupos De choro Assim Bem básico Assim Claro Bem ainda Básico Mas que dá Um espaço Legal Para o solista O acompanhador E para a voz Para destacar a voz Que eu acho Que é legal E para ambientes Pequenos Para não grandes Você fica Num lugar Mais intimido Você faz Um samba Que é um samba Que a gente Sabe fazer Nós não somos sambistas Na essência Sambista É outra história Não me vem com essa Que eu não sou sambista Para ser um sambista Precisaria do que Assim Ah Eu precisaria ter A vivência do samba Não tem Sabe Eu acho Eu adoro samba Escuto samba Estudo samba Mas É É outra coisa Sabe Você pega Os caras Que fazem samba Mesmo Escuta aqueles caras Você vê que aquilo É nato Assim Sabe O cara nasce Com aquilo lá Não tem como Sabe É uma coisa É É genético Assim vamos dizer O que seria A vivência Marquinhos Que você falou Assim Maiara Eu acredito que A formação Meio que Até que de berço Assim Do sambista Sabe Por exemplo Esses dias Eu estava vendo Um vídeo De um menininho Da Da mangueira Ele é filho De alguém que toca Na bateria Da mangueira E assim Criança Sabe Menininho De nem 10 anos Ele devia ter E aí tinha um vídeo Dele tocando Vários instrumentos De percussão Assim Nossa Coisa incrível Coisa incrível De ver Sabe Pra mim Esse cara É um sambista É um puta De um sambista Já menino Mas por exemplo Se você Marquinhos Se você Ser um sambista E começasse a viver 24 horas por dia Isso Você acha que ainda assim Você não poderia Ser um sambista Ah Eu não me consideraria Sabe Mara Exatamente até Um pouco por esse ponto Que eu falei assim Do lance do berço Sabe Isso aí Muita gente Muitos sambistas Inclusive Às vezes Tipo Nem acaba Escolhendo Aquilo Não é Às vezes Uma pessoa Que é Um grande Apreciador E acaba Indo De encontro Com aquilo É muito Assim Já Nasceu Ali No ambiente Da coisa Mesmo Sabe Muitas vezes Influenciado Pela família Já tem uma família De sambistas Então Eu acho Que Mesmo Mesmo Numa situação Dessa Eu não Me consideraria Como um sambista Eu acho Que cai Nosso papel Assim Como Um trio Assim É divulgar O samba Sabe A gente está Querendo mostrar Para as pessoas Essa coisa brasileira Que esse traço De união Brasileiro Que é o samba Mas a gente Evidentemente Que a gente Não tem A pretensão De soar Como um sambista Mesmo Tanto que Da própria Formação nossa O pandeiro Não vai nunca Se igualar A um surdo A um A um Rebola Não é Outra coisa É muito mais suave Vamos dizer assim Como um violão É diferente É a nossa linguagem É a linguagem Que a gente É cosmopolita De cidade Entende Como Sabemos fazer É isso daí Mas o importante É que as pessoas Conheçam aquilo Que a gente está Transmitindo Essa música Que a gente está Transmitindo Então Isso caiu Aquela coisa Dos subgêneros Do samba Sabe Eu já vi Grupos Aqui Pessoas Cantores Da região Cantarem Praticamente O mesmo Repertório Nosso De uma outra Maneira Mais Bossa novística Assim Sabe Com menos Ênfase No ritmo Então Essas nuances Que eu acho Interessantes Para o samba E para a música Em geral Mas vamos falar Mais assim Do samba Nós por exemplo Temos a nossa Linguagem Que a gente Foi No ensaio Fazendo A gente Conseguiu Uma linguagem Nossa Sem nenhuma Pretensão De dizer Nós somos Sambistas Não Nós não somos Sambistas Nós somos Um trio Que toca Samba Sabe Que gosta De samba Porque Essa expressão Mesmo De ser Essa coisa Do berço Que você diz É tratando A forma Do samba Como uma expressão Então se você Tem um berço De uma forma Você se expressa De uma forma E o do sambista Seria uma característica Aí Específica Que nós Não temos Isso Sim Sim Eu O meu ponto de vista É isso Sabe Marquinhos Concordo Valeu Está tratando De uma coisa Muito séria É um patrimônio É um patrimônio Mundial Então é uma coisa Assim Que eu acho Que se deve Muito respeito Sabe O samba Desde lá Do seu começo Sofreu muita 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 Opressão Assim Inclusive A Banca do Distinto É uma música Que narra Isso Inclusive Então Então É isso Por fases Se a gente pensar Por exemplo Noel Rosa Que você falou Que é a fase Do rádio E aí tem um acesso A classe média Aí que vai ter Uma aceitação Tinha muito preconceito Não tinha? Sim Na era Lá Quando foi Mais ou menos A era Vargas Que eles começam A enxergar Mais o samba Uma coisa Como um produto Nacional E aí Acabam Aos poucos Isso é uma coisa Que também Tem que tomar um cuidado Para falar Porque acontece até hoje Mas assim Comparado Perto do que já foi Foram tirando Um pouco aquela visão De ah Samba é coisa de vagabundo Então Tem tudo isso Então eu acho Que a gente tem Que realmente Ter muito respeito Na hora Inclusive De tocar E da gente Saber realmente Saber dos lugares Assim Dos devidos lugares É o que o Marcos Tem até essa O pandeiro Hoje É um instrumento Assim Tocado por Sei lá Milhões de pessoas No Brasil Na década de 20 Se o cara Tinha um pandeiro Ele era preso Sabe Quem popularizou Esse instrumento Aqui Foi o João da Baiana Por quê? Porque ele era amigo De um delegado De polícia No Rio de Janeiro E o delegado Gostava Do João da Baiana De que tocar E aí Até deu um pandeiro De presente Para ele E falou Não incomoda o cara Não Porque era até proibido Era instrumento Do malandro Entendeu? O samba Foi perseguido Porque era Uma música popular Música que veio Do morro No Rio de Janeiro E era Era com ela De malandro Bandido Então ela tinha Todo esse preconceito A gente tem até Uma música No repertório Do Janet Madame O meu irmão Adora essa música Toda vez que ele vai Ele vai Exemplificar Alguma coisa Meu irmão é professor De história E ele vai Às vezes exemplificar Alguma coisa Para os alunos Falar Um pouco Da história Do samba Ele usa Essa é uma das músicas Que ele utiliza Como exemplo E é fantástico Qual música que é? Eu acho que eu perdi Para que discutir Com a Madame? Discutir com a Madame Do Janet D'Amanda A letra fala Mais ou menos Quer ver a letrinha Aqui? Pega a letra Para de um partinho Fala muito bem Também A letra Imagina Imagina Obrigado Naquela época Tinha uma Uma Lítica musical Lá num jornal Acho que não sei Se foi um jornal Importante no Rio de Janeiro Que só falava De música erudita Então tudo que tinha De quase ou menos popular Ela desancava Ela desancava Ela odiava Ela odiava Ela odiava Ela odiava Ela era uma pessoa Muito influente E não admitia Nada que fosse popular Na música E o Haroldo Barbosa E o Janet D'Amanda Fizeram essa aqui Madame Diz que a raça Não melhora Que a vida piora Por causa do samba Madame Diz que o samba Tem pecado Que o samba Coitado Devia acabar Madame Diz que o samba Tem cachaça Mistura de raça Mistura de cor Madame Diz que o samba Democrata É música barata Sem nenhum valor Vamos acabar O refrão é Vamos acabar com o samba Madame Não gosta Que ninguém samba Vive dizendo Que samba é vexame Pra que discutir Com o madame E por aí vai Fantástica Isso na década De trinta Não é isso atual Você muda hoje Por exemplo Você fala assim Muda o samba Pelo funk Por exemplo É a mesma coisa Mesma coisa Entendeu? É esse molecado Que não tem valor Que não tem A forma de expressão Do outro É a forma deles Se exprimirem Fazer o que É isso É a forma popular Deles É a mesma coisa Eu assino embaixo Eu acho que você Você fechou Com chave de ouro Mota Fazendo esse paralelo Com hoje em dia Assim Eu concordo Infelizmente Estava refletindo Estava até escrevendo Esses dias Exatamente sobre isso Então Assino muito embaixo É isso É aquela coisa De você Do Brasil Oficial Vamos dizer assim Não respeitar O Brasil real Sabe? Essa coisa O Brasil real É essa cultura Que você vê aí Que está na rua Que está nas favelas Que está nas comunidades Que está na periferia Que está em todo lugar Sabe? Eu posso não gostar A Mayara pode não gostar O Marcos pode não gostar Mas a gente tem que respeitar Porque é o que está aí É isso que tem A gente procura Transmitir os nossos valores As nossas coisas Para as pessoas A gente faz o possível É claro Mas a gente tem que respeitar Os outros valores As outras culturas A cultura é uma coisa Que existe Não existe cultura boa Ou ruim Não existe Existe cultura só Cultura é cultura Ela pode ser popular Evotiva Mas é cultura Acabou É o respeito É a comida É a roupa É a música É a literatura Que se escreve É essas mensagens Na internet Tudo isso é cultura Entendeu? A gente tem que respeitar Isso daí Não pode fazer Que nem a madame Aí Carlos e Liliana A Edwin perguntou Vai ter uma canja Do refrão? Por favor Ela falou A pseudelite Deligante Pira na arte popular Ah A sua namorada Falou A pseudelite Deligante Pira na arte popular Pois é Eu respondo assim Te amo Porque é exatamente Isso que eu penso Tem razão Mas tem uma canja Desse refrão Para enfatizar Isso daí Vou pegar aqui Vamos tentar Madame Discussão E aí Depois é você Martins Vou jogar para você Fechar O que você estava Escutindo O nosso guitarrista O nosso guitarrista Tudo acaba do samba Mas eu não gosto Nem de samba E meu Deus E o céu vai mexer Pra que Descute O meu marame Pra que Descute O meu marame Mas pra que Descute O meu marame Eu queria fazer Mais duas Partezinhas Bem pequenas Antes da gente Encerrar A primeira delas É aproveitar Isso que vocês falaram E fazer uma simulação Aqui Como se Vocês tivessem Feito o show De vocês Do seu projeto Carlos O que você está pensando Você imagina Que aqui A gente tem O nosso teatro O nosso lugar Teatro Eu sou do O lugar Que você vai tocar Fazer o show E aí Vamos pensar Numa introdução Vamos ver Se vocês Touparem a brincadeira Pensem Que vocês vão fazer Uma introdução Ali pro público E aí eu quero Que vocês falem Façam uma introdução Falando sobre A origem Da cultura Da música Popular Brasileira Pra começar O assunto Tá difícil Da música Popular Brasileira Assim O que eu vou falar O que você vai dizer É o seguinte A música A música É uma coisa Que a gente Não pode nem Pode ser sobre a cultura Se você quiser Eu não sei se falei música Mas era a cultura Brasileira Ah, sobre a cultura Brasileira Vocês acabaram de falar Pegando o que vocês Acabaram de falar E aí seria Introdução Com a música Com a música Popular Olha Eu queria reverenciar Nesse momento Um cara que morreu Há pouco tempo Chamado Zé Ramos Tinhorão Zé Ramos Tinhorão Jornalista Muito competente Trabalhou no Jornal do Brasil Assim Na época áurea Do Jornal do Brasil E largou O jornalismo Diário Pra escrever Sobre música Brasileira Música Brasileira Ele foi o maior Pesquisador De música Brasileira Que tem Agora é o seguinte Ele escreveu Mais de 30 livros Ele abandonou A vida Vamos dizer Material Pra se dedicar A esse estudo Da música Brasileira Mas quando você fala Estudo da música Brasileira Você está falando Estudo da cultura Brasileira O Tinhorão Ele recebeu Esse apelido Tinhorão Tinhorão É uma planta Venenosa Porque ele tinha Uma língua Ferina Tinhorão Foi o crítico Mais radical Da Bossa Nova Ele odiava A Bossa Nova Olha só Que coisa Ele achava Tom Jobim O maestro Brasileiro Um compositor Menor Ele respeitava Um pouco O João Gilberto Porque Tocava bem E tal Ele esculhambava Com o Johnny Alf Ele chamava Johnny Alf De João Alfredo Que era o nome De João Johnny Alf Johnny Alf É nome de Inglês Mas nome é inglês O cara Vem e pega ele Ele achava Que a Bossa Nova Nada mais era Do que um jazz Uma música Abastardada Vamos dizer isso Muito bem O Tinhorão Foi assim Execrado Por ter essa Essa visão Radical Radical Em defesa Do brasileiro Do brasileirismo Da cultura brasileira Música brasileira Para ele Era o Música Era o Cartola Era Zequete Era Esse pessoal Ismael Silva Era esse pessoal Que veio do morro Nasceu No barro Ali no morro No chão Mesmo assim E daí lá Fez brotar Essa arte Essa coisa maravilhosa Que no caso dele Era a música Mas você se aplica Essa Vamos dizer Essa idiosincrasia Do Tinhorão Em todas Em todas As ramificações Da arte A arte faz parte Da cultura Muito bem Essa defesa Radical Do Tinhorão Ela Não pode ser Desprezada A gente pode Ter muito Contrariado Ser muito Contrariado Com o que ele Pensava Você é um cara Que você não admite Você achar Que a bossa nova Não é música brasileira Você esculhambar Isso Esculhambar Aquilo Não sei o que Mas a gente tem que Pensar no seguinte Se a gente não tivesse Um Tinhorão O cenário Imagine só o cenário Da arte Da cultura brasileira Qual seria Nós já somos Um país Que é Um país Que é Praticamente Uma colônia Da cultura americana Uma colônia Da cultura alienígena Nós adoramos Tudo que vem de fora A gente reza Pela Madonna Sabe Não a A virgem Mas a Madonna americana A gente faz isso daí Imagina se a gente Não tivesse Pessoas que tivessem Essa defesa radical Do que é nosso Mesmo que esse A gente Que o cara Está sendo excessivo Que ele cometa Cometa pecados Assim Como achar Que Tom Jobim É um compositor menor Né Então eu acho Isso daí Para situar A cultura brasileira Eu falo Sobre isso daí Eu dou Com um exemplo O Zé Ramos Pinhorão Um defensor intransigente Da cultura Que nasce Do chão Do povo Eu acho isso E aí Depois Da gente Do Carlos A gente tem A abertura Do show Como o Marquinhos Fazendo um solo Meu Deus Eu já montei Aqui o momento Do show De vocês Deixa eu dar uma afinada Maiara Aqui Liliana Você queria falar Alguma coisa Eu tive a impressão Da hora que eu falei De ver uma outra voz Eu vou A gente contar A história da música Que ele vai tocar Você vai contar? Não Não Para o Marquinhos A história da música Você conta a história Da música Para a gente E qual música Que vai ser Marquinhos Por favor Ah, tá É assim Eu queria na verdade Fazer uma Uma espécie De homenagem Aqui, né Porque Eu escolhi uma música Olha, Maiara É uma música Que está para entrar No nosso próximo show Então você já Me perdoe As traves aqui Porque é uma coisa Que eu ainda estou Quebrando a cabeça Isso aqui Inédito 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 Mas eu escolhi Porque, assim Eu falei Ah, eu não Não me sinto Tão confortável Para cantar Sozinho aqui Então eu falei Eu vou pegar Um trecho De uma música Que eu faço Um trecho solo Dela, né Mas ela tem A parte toda Cantada Né Antes, inclusive Esse trecho É bem no meio Da música E é uma música Do Ginga E a homenagem Vem para o Ginga Também Que para mim É um dos maiores Violonistas Também, Maiara Na outra live Não deu tempo De eu falar dele Mas já é O próximo Da lista E é o Ginga Para mim É um dos maiores Compositores E violonistas Assim Da música brasileira Também De longe E essa música É de um álbum Dele Espetacular Chamado Delírio Carioca Também Acha fácil Em todas as Plataformas E quem escreveu A letra Dessa música Foi o Aldir Blanc Que veio a falecer No ano passado Devido A pandemia Devido A covid E inclusive O nome Da lei Que veio Como auxílio Emergencial É a lei Aldir Blanc Em homenagem Então Essa música Ela se chama Choro pro Zé Composição Dos dois Do Ginga E letra Do Aldir Esse CD Inteiro São de Letras Do Aldir Blanc A arte tem O rosto Dos dois Assim Meio Cartunesco Vocês estão me ouvindo Aí Estou Está um pouco Travando Não sei se a minha Internet É então Eu até Perguntei Porque eu vi Que a minha Começou É A minha Deu Uma rodada É A minha Também Voltou Dá pra ouvir Bem Maiara Tá Muito bom Pra vocês Tá bom Então vamos lá Vamos tentar Tchau 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 Isso é difícil Valeu 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 Vai ser complicado Se é bom É bom É Pegar o Quero agradecer Muito Vocês Por terem Vindo Assim Foi uma aula Enorme Quando o Marquinhos Foi sozinho Já foi uma aula Agora vem mais Vocês dois E ensinaram Aqui Muito Muito obrigada Amei conversar Com vocês Conhecer Conhecer Ao lado de vocês Ouvi vocês Cantando Ao vivo aqui Na live Mandando ver Foi muito bom Muito legal A gente agradece A oportunidade De falar um pouquinho Eu falo demais Fala Ótimo É ótimo E agradecer também Para o público Que teve Esse GA Vocês também É Legal Muito obrigado Muito obrigado A todos Querem dar Um testamento De vocês Falaram Tudo É só agradecer Ah Agradecer É Queria agradecer Agradecer Especificamente Mais uma vez Aqui Viu Mayara Foi um prazer Inenarrável Aqui Como da outra vez Também Muito Muito obrigado Mesmo Pelo convite Nossa Só tenho A agradecer Você mesmo Espero que Logo a gente Possa se reencontrar Inclusive Pessoalmente Espero que um dia Você possa também Ver o show Do Boa Maré Tocar Dá uma palha Com a gente Dá uma canja Com a gente Tem que chegar No fim de vocês Para aprender o Fumba Aí eu vou Agora que aprender O Fumba Vou fazer Todos os negócios Só para tocar Uma vez Com vocês Imagina Já está Mais do que pronta Já fica o nosso convite Aqui também Então queria agradecer Queria agradecer Demais a todos Que nos assistiram Que acompanharam Muito Muito obrigado Mesmo E quanto a esses dois Aí Mayara Também já Queria Deixar aí Que eu amo De coração Esses dois Espero muito Espero muito Semana que vem A gente está junto Semana que vem A gente Vai matar Uma saudade Vamos voltar A tocar aí E se Deus quiser Bota Para a gente Um abraço Do show Do ensaio Que vocês quiserem Com certeza Com certeza Uma coisinha Só Mayara Eu gostaria De Não agradecer Também Agradecer Mas dizer Que você Continue E persista Nesse seu programa Fazendo essas lives Conversando com o pessoal Que isso é a coisa Mais importante Que a gente pode fazer Em prol da cultura Da arte do Brasil É por aí Que a gente vai Melhorar Isso aí É conversando Debatendo Discutindo Mostrando Mostrando as coisas Que as pessoas Não conhecem Que são boas Enfim É isso daí Eu acho que Você tem de mandar Bala nesse negócio Nesse projeto seu Continuar com a toda Tá bom? Muito obrigado Eu realmente Passo das palavras Para as palavras Para mim Para mim também É uma delícia Poder conversar E poder transmitir Isso Para as pessoas Recebendo pessoas Tão talentosas E Antenadas Aí O que é importante Para a nossa sociedade Isso é muito bom E é isso Legal Então boa noite Para vocês E até a próxima Boa noite Tchau Até mais